E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o Tico-Tico Rei Cinza, tá? Em algum lugar você vai conhecer ele como Galinho da Serra, tá? O que acontece, rapaziada? A galera tá me perguntando muito o seguinte Pô, cara, como que eu posso identificar se o meu Galinho da Serra ou o meu Tico-Tico Rei Cinza é um macho ou uma fêmea? O que acontece, rapaziada? O macho, ele coloca um topete na cabeça, tá? É em forma de leque, tá? E as pontas do topete dele, tá? É em preto e no meio avermelhado, tá? A fêmea, tá? Ela coloca um moicano, não é... não chega a ser um topete em forma de leque é realmente um moicano cinza na cabeça, tá? Aí você me pergunta, a fêmea canta? Muito raramente e muito pouco Já o Tico-Tico Rei Cinza, cara, ele também já é difícil você arrumar um cantador Piorou, piorou a fêmea, tá? Outra coisa importante que vocês precisam saber O filhote alcança maturidade sexual com um ano de vida Então, com um ano de vida, provavelmente, ele já mostra pra você na plumagem, tá? Que já, com um ano de vida, provavelmente, ele já vai ter colocado o leque, tá? O topete dele, se for o macho E a fêmea com um moicano na cabeça, tá? Porque o topete, além do canto, também ajuda na hora dele conquistar a fêmea Também é uma maneira que ele se mostra pra fêmea, tá? Então, um ano de vida, ele... se você tá com ele a um ano de vida Ele tá com um topete em forma de leque, preto e vermelho, macho Se ele tá com um topete, com um moicano cinza na cabeça e não tá cantando É fêmea, com certeza, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu, falou E é nóis E é nóis Obrigado.